Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estamos aqui com a Daiane Histon, enfermeira e também responsável pela área da saúde aqui no município. Daiane, a importância que tem não só para a TAPS, mas também para a região da inauguração desse CAPS aqui. Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, é muito importante para a região. Hoje, o nosso CAPS não é regional, ele é municipal. Mas, mesmo assim, isso influencia muito na parte que a gente não precisa mais encaminhar o paciente. A gente já faz o atendimento aqui. Eu estava conversando um pouco antes com o vice-prefeito Sérgio Marocco e ele enfatizou uma questão que é muito importante. Antigamente, o tratamento era feito das pessoas fora do município e aí perdia aquele contato primordial que também é com a família. E agora, isso também é um diferencial gigantesco. Exatamente. O que acontecia antes? O paciente, a gente só tinha transporte. Então, a gente só transportava o paciente. Hoje, a gente consegue fazer o atendimento, o acolhimento do usuário e da sua família. Então, isso é muito importante, é fundamental, porque a família faz parte do tratamento. E o espaço também aqui cedido, o espaço junto ao hospital, também facilita todo um tratamento amplo. Então, o espaço foi cedido pelo hospital, graças ao empenho de toda a equipe. A gente conseguiu um espaço para que a gente possa acomodar todos os atendimentos. E do qual facilita também bastante, porque a gente trabalha em rede. Não só com o hospital, saúde, mas a gente trabalha em rede com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar. Então, é muito importante e ficou um espaço muito bom, porque também ficou centralizado. Então, assim a gente está montando, organizando, a cada dia mais montando o nosso CAPS. Ok, então, parabéns, Daiane, que está à frente também desse grande momento que é para a TAPS e da importância que tem para o município para o resto da vida. Com certeza. E a gente conta com o apoio de toda a população, para que a gente continue buscando cada vez mais aprimorar, cada vez mais ampliar esse atendimento muito importante. E aí